Em Juiz de Fora, de lá pra cá, a obra já foi interrompida várias vezes, continua parada agora. E o pior, o local lá parece que está servindo de abrigo para outras pessoas que não tem nada a ver com essa obra. Vamos acompanhar a reportagem. As fotos mostram um local abandonado, com mato alto e ferragens à mostra. É o ginásio municipal de Juiz de Fora, que começou a ser construído há pouco mais de oito anos. Foi o Aloysio que publicou o material numa rede social. Eu entrei a título de curiosidade. Confesso a você que fiquei assustado, até com medo de entrar ali. Muitas salas abandonadas, eu não sabia o que eu podia encontrar ali, mas foi curiosidade mesmo. Eu fiquei surpreso com esse abandono todo. Seguimos até o local para verificar a situação. Logo na entrada, vidros das janelas estão quebrados. A estrutura de madeira já está desgastada pela chuva e pelo sol. Mais à frente, há trechos em que é difícil até andar por causa das fendas no barranco. Nas laterais, há paredes que estão caindo. Do lado de dentro, o mato alto deixa longe a imagem de um ginásio poliesportivo. A obra é grande. Em qualquer parte que a gente vá, dá para ver, olha só, as madeiras que ainda estão sustentando parte da laje. Deixa eu ver mais madeira aqui. Dá para ver perfeitamente que a obra foi interrompida no meio. Mas o que mais chama a atenção são as inscrições na parede. Um sinal de que pessoas estão frequentando esse lugar. Em alguns cômodos, há planos parecidos com cobertores. E até preservativos. A Secretaria de Esporte enviou uma nota à TV Alterosa, informando que a equipe de abordagem da Prefeitura fez o historias no local, mas não encontrou ninguém, apesar de ter encontrado objetos. A obra teve início há cerca de oito anos, com orçamento de pouco mais de 4 milhões de reais. Os trabalhos estão parados desde novembro de 2012. A Secretaria de Esporte informou ainda que está buscando recursos com o Ministério do Esporte para terminar a obra. O valor reajustado é de 20 milhões de reais. Eu fiquei surpreso com esse abandono todo. Com a facilidade das pessoas entrarem aqui e fazerem uso de drogas. Mas é o risco que as mulheres da região podem estar correndo. Porque é fácil trazer para cá e violentar a mulher aqui. O espaço está todo aberto. Então, no mínimo, é que a Prefeitura possa estar fechando ou então colocando vigia. Pois é, a Secretaria de Esportes na Prefeitura, na nota que ela mandou para a gente, é também dar uma orientação para os moradores da região. A orientação é para que os moradores chamem a equipe de abordagem pelo telefone. Anotem aí, 3690-7776. Caso verifiquem algum ato ilegal ou alguém suspeito nessa obra. A Polícia Militar também deve ser comunicada através do número 190. E a Prefeitura prometeu reforçar ali o cercamento à obra para evitar a invasão de outras pessoas. Vamos falar agora sobre o Tupi. O Tupi venceu no final de semana. O jogo foi no sábado. A gente vai mostrar os gols para você, noterosa, em alerta de segunda edição. Tupi 2x0. Você está vendo aí, o Wesley Ladeira. Zagueirão foi lá, deu um de artilheira. Aproveitou o rebote da trave para fazer o primeiro gol do Tupi sobre o Macaé. O jogo fora de casa. O Tupi fazendo 1x0 no primeiro tempo. Gol do Wesley Ladeira. E aí o segundo gol. Vai nascer um contra-ataque muito rápido do Tupi. Poucos toques na bola. O Tupi ali, ó, sofrendo a marcação cerrada do time do Macaé. A bola chega no ataque. Contra-ataque muito rápido. E vai sobrar para o Maguinho driblar o goleiro. E fazer o segundo gol do Tupi. 2x0 para o Galo Carijó sobre o Macaé. O Tupi agora está em terceiro lugar. E joga no próximo sábado. Um jogo em Muriaé contra o Juventude de Caxias do Sul pela Série C do Campeonato Brasileiro. Está acabando o Monteros em alerta segunda edição.